Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. Alter Bank, seu cartão recarregável com Bitcoin que você transforma em reais para gastar, Actor Steel, suas palavras de recuperação no aço, Crypto BR para comprar essa Trezor One IT, tá? E Bitcoin Trade para você comprar Bitcoin a partir de R$ 25,00, se eu falava R$ 50,00, mas é R$ 25,00, beleza? Bom, vamos lá, notícia muito boa hoje. Não dá para proibir o Bitcoin, admite Banco Central da Rússia. Essa é uma reportagem da Coin Times, o diretor do departamento jurídico descobriram a roda, né? O diretor do departamento jurídico do Banco Central da Rússia acaba de admitir a incensurabilidade do Bitcoin ao dizer que a criptomoeda nunca poderia ser banida. Olha só, a Rússia que está montando um firewall gigante para a internet deles ficar desconectada do mundo. Ah, só um recado, eu sei que meu rosto está vermelho, é alergia por causa da luz, tá? E aí, às vezes, eu coço e fica vermelho. Só, senão vocês vão falar isso nos comentários, tá? Mas está tudo bem. Bom, então, eles estavam fazendo um firewall para ficar a internet deles isolada do mundo. Mas mesmo assim, agora o diretor do departamento jurídico já admitiu que o Bitcoin não pode ser censurado, né? Não tem como ser banido. Apesar de não ser regulamentados pelo Banco Central da Rússia, o Banco Central da Rússia deixou claro que não planeja tentar proibí-las segundo informações do governo. As criptos estão numa área de cinzento no âmbito jurídico da Rússia. Elas não são nem legalizadas nem ilegais. No entanto, o Banco Central da Rússia se manifestou diversas vezes a favor da proibição geral do Bitcoin. Por fim, recentemente, a Rússia veio admitir que o banimento seria realisticamente impossível de ser feito. Ao mesmo tempo, a preocupação com o uso para a lavagem de dinheiro, né? Continua, né? Que eles com essa falácia, né? Porque falar que você vai usar o Bitcoin para lavar de dinheiro... Pô, pessoal, tem tantas outras formas, tá? Bitcoin vai ser mais uma forma. A galera pode lavar dinheiro de tudo quanto é maneira. Ainda mais agora, do jeito que a receita quer rastrear, fica mais difícil, né? Para poder fazer esse tipo de coisa. Então, o que a gente já sabia, né? Que o Bitcoin não pode ser confiscado, não pode ser penhorado. Então, desde que tiver na sua carteira, tá? Se tiver na Exchange, Exchange não é carteira. Eu falo há um milhão de anos. Então, essa é a notícia muito boa, tá? Para o Bitcoin, que a gente já sabia que... Primeiro eles brigam com você, né? Primeiro eles riem de você. Depois eles, né? Duvidam. Brigam. E depois você vence. Então, já estão admitindo que é incensurável o Bitcoin. Eu já estou falando há muito tempo. Por isso que eu bato na tecla do Bitcoin e não das outras criptomoedas. Porque tem muita criptomoeda que é centralizada. Que se um cara pegar e desligar a chave, acabou. Acabou a criptomoeda. Ou mesmo o fundo, né? O grupo da moeda, né? Que controla a moeda. Se vender no mercado, despenca o preço. Então, moedas livres, né? Não tem como você mudar o código. Vai ser 21 milhões. A cada 4 anos tem o heavy. Diminui pela metade. Então, isso aí já torna o Bitcoin. Ele é descentralizado. Não tem roadmap. Não tem CEO. Então, é 100% livre, tá? Claro, como tudo que vale bastante nessa vida, ele é manipulado. As pessoas querem ganhar dinheiro com o Bitcoin. Então, isso aí não ia passar imune, tá? Não foi pra isso que o Bitcoin foi criado. Que o Satoshi criou. Foi por causa dos bancos. E o que tá acontecendo agora é isso. Os grandes bancos centrais do mundo todo estão injetando dinheiro. O Fed, Banco da Rússia, da China, de todo lugar. Injetando dinheiro na economia. E foram... Foi pra salvar um banco, tá? Que o Bitcoin foi criado. Foi quando, né? Já falei essa história lá. Lá na Inglaterra, né? O governo pegou o dinheiro dos impostos, né? Da população pra salvar um banco. Ou seja, o dinheiro nunca vem pra camada mais pobre pra gente. Só vem pros mais ricos. Então, os mais ricos conseguem emprestos no BNDES. Pra comprar jatinho, pra, né? Dar dinheiro pra Cuba, dar dinheiro pras outras democracias. E pra nós, pro país, pra população, nada. Então, não acredite em governos. Não acredite em políticos, né? Acredite somente em você, no seu conhecimento, né? E antes de comprar criptomoedas, estude o Bitcoin. Sim, é uma boa ferramenta pra você se proteger, tá? De governos tiranos. Caso, já tá acontecendo lá nos Estados Unidos, de bancos, tá? Vão fechar mil agências. Então, pode ser que tenha uma corrida, né? Nos caixas eletrônicos. E o banco pode simplesmente bloquear a sua conta. Com o Bitcoin não tem isso. E futuramente, a gente vai poder transacionar diretamente com o Bitcoin. Ó, pra você ter uma ideia, avisa já, admitiu que tá fazendo parceria com a empresa. Ou seja, já ganhamos a parte dos cartões de crédito. Já ganhamos dos governos. Então, é só a questão de ganhar o povão mesmo. Pulverizar, né? Pra mais pessoas. Aí sim, vai ser utilizado como o jeito que é pra ser feito, né? Como moeda e trocar diretamente. Tirando o papel do Estado nisso. Porque com o Bitcoin a gente tem um mínimo de controle, né? No nosso dinheiro. Que o Estado não pode roubar. Tá? Ele não pode bloquear. Se você estiver entrando na sua carteira, ele não pode fazer nada. E não pode ser censurado. Já tentaram, já fizeram. Cara, a coisa mais atacada é a blockchain do Bitcoin. O cara ia ficar... Você acha quantas vezes que já não atacaram? Atacaram é change. Esse é o ponto de falha. A falha é aqui, ó. Entre o usuário e o computador. Ataque de phishing, pirâmide financeira. Tudo. Mas o Bitcoin, a rede do Bitcoin, tá aí 11 anos. Ininterruptamente, tá? Teve um probleminha no começo. Uma coisa da rede era pequena. Depois ficou grande e nunca mais parou. Tá? Essa foi uma invenção. E a outra invenção genial do Satoshi foi o Heaven. Que a cada 2.000, 2.10 mil blocos. A cada 4 anos acontece o Heaven. Que a emissão diminui pela metade. Ou seja, de 50 foi pra 25. De 25, tomou 2,5. E agora em maio, falta 40 e poucos dias, vai pra 6,25. Isso aí que a oferta tá aqui e a demanda tá aqui. Imagina que você pega a oferta e diminui. E a demanda continua a mesma. O que vai acontecer? O preço vai lá pras alturas. Então, isso aí pode ser o que é que acontecerá com o Bitcoin depois do Heaven. Porém, né? A gente teve um delay aí por causa dessa crise mundial que estão tendo, né? A crise do vírus. Eu nem posso falar que não é o desmonetizado. Mas, né? Passando essa pandemia aí, a gente vai voltar no ciclo normal. A gente já tava voltando. Já tava quase perto dos 10 mil dólares. Mas, como tudo caiu, o Bitcoin não foi diferente. Claro que uma próxima vez, a gente já vai estar mais preparado. As pessoas já vão estar mais preparadas. E também já vão estar aceitando o Bitcoin, fazendo ele circular, que é o legal. Então, se você gosta do Bitcoin, quer investir, aceite Bitcoin no seu negócio, no seu serviço que você faz. Essa é a melhor maneira da gente popularizar a criptomoeda. Bom, então é isso. Isso é um recado que eu queria dar. Não dá pra proibir o Bitcoin mesmo, tá? Pessoal lá, os senadores dos Estados Unidos já falaram. Agora, já o presidente do Banco Central da Rússia já admitiu. Não tem como. É livre. Então, eu quero uma moeda livre, prefiro do que um papelzinho pintado, lastreado na honestidade dos políticos. Eu venho falando isso há muito tempo. O Bitcoin é lastreado na tecnologia. Beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tá que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto eu te corra atrás. E fui!